ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. De volta à prisão, Marceline Schumann e Karen Marques são presas novamente por não cumprirem limites de locomoção estabelecidos pela justiça. Por causa de exploração sexual e trabalho infantil, autoridades fiscalizam autorizações de menores em viagens nesse período de festas. Rível do Rio estabiliza depois de repiquete e CPRM diz que verão amazônico deste ano vai ser mais quente que o ano passado. Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados visita a Arena da Amazônia, que vai receber os Jogos Olímpicos de Futebol. Líderes de facção criminosa na zona centro-oeste de Manaus são presos. E ainda os preparativos e as expectativas de quem está na Ilha Tupinabarana na primeira noite de disputa entre garantido e caprichoso. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Marceline Schumann e Karen Marques foram presas novamente hoje. Uma decisão da justiça determinou o retorno das duas ao centro de detenção. Policiais da Delegacia de Homicídios efetuaram a prisão da Socialite no fim da manhã desta sexta-feira. Elas estavam sendo monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. Na data de hoje, por volta de 11h30, conseguimos prendê-la enquanto ela saía do restaurante. Está sendo monitorada, não teve problema nenhum fazer a prisão. Fizemos a prisão dela lá no Adrianópolis e da Karen aqui no Jorge Teixeira. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Anésio Marques. No documento, ele explica que o motivo da nova ordem de prisão foi o descumprimento do limite de circulação estabelecido pela justiça. Denise Almeida, vítima da tentativa de homicídio que Marceline é acusada de planejar, chegou a dizer nos últimos dias para a imprensa que estaria sendo perseguida e que a Socialite teria feito rondas próximo à casa da estudante. Marceline estava em liberdade provisória desde março deste ano. Karen Marques também estava envolvida no crime. Foi ela quem conseguiu a arma da tentativa de assassinato da estudante na época. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Denise Almeida foi baleada quando saía de uma academia. O motivo seria um triângulo amoroso. Marceline e Karen retornaram para o centro de detenção provisória e agora vão responder em regime fechado. E hoje a movimentação na ida para Parintins foi intensa no porto da Manaus Moderna e no aeroporto Eduardo Gomes. E quem viaja precisa ficar atento com a segurança. Os detalhes com o Amaral Augusto. Pois é, a movimentação foi intensa durante todo o dia no aeroporto internacional de Manaus, principalmente no período da tarde, quando seis voos partiram para a cidade dos Bombás. O último saiu agora às cinco e meia da tarde. Os voos foram reforçados com pelo menos duzentos voos extras partindo lá para a ilha Tupinambarana. Essa movimentação também se reflete nos portos da capital. Na Manaus Moderna, movimentação bastante intensa de navios e barcos partindo para a cidade dos Bombás com uma ressalva. A segurança, o passageiro precisa prestar bastante atenção porque quando há muita circulação de pessoas naquela área portuária da capital amazonense também existe o registro de roubos e furtos. Foi o caso de um passageiro ouvido pela nossa equipe de reportagens hoje de manhã vítima de um furto em um desses barcos. Eu cheguei no navio para embarcar, coloquei a moto, guardei minha bolsa e quando acordei de manhã fui roubado. Estava com a chave da minha moto, o documento da moto, minha habilitação. Agora vou fazer um boletim de ocorrência e cancelar a viagem. Muito bem, está feito o alerta, principalmente a você que sai para Parintins pela via portuária no aeroporto sem grandes problemas. O passageiro segue tranquilamente para Parintins e a movimentação deve seguir intensa pelo menos até terça-feira no caminho de volta, pessoal retornando da ilha Tupi-Nambarana depois, é claro, do resultado e da festa da vitória. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. É, neste período de festival de Parintins e início de férias quem viaja com crianças e adolescentes precisa levar os documentos. A fiscalização é intensa para inibir principalmente a exploração sexual de menores. Na hora de viajar, eles são os mais animados. Eu vou viajar! O Vitor tem só um aninho e já se diverte dentro do barco. Trouxe a documentação? Sim, trouxe a documentação. É, a documentação não pode mesmo esquecer. O Arthur vai viajar com a avó, que tomou todas as medidas necessárias para levar o seu melhor companheiro para a cidade de Óbidos. A moça falou que não podia ir lá porque meu nome constava no registro dele, começou a avó dele, né? Aí não precisava ir lá. Nesta embarcação, ninguém viaja sem apresentar os documentos. Ele só viaja acompanhado pelos pais e com documento que é retido pela Polícia Federal. Durante o período do festival de Parintins, a Marinha faz uma fiscalização nas embarcações no Encontro das Águas. O objetivo é evitar a exploração sexual e de trabalho de crianças e adolescentes. De acordo com a lei, crianças de até 11 anos desacompanhada dos pais ou responsável precisam apresentar a autorização judicial. Aqueles que vão viajar com avós ou tios precisam apenas comprovar parentesco. Já os adolescentes entre 12 e 17 anos não precisam do documento, mas tem que comprovar a idade através da identidade. A autorização judicial é tirada no Fórum Enoque Reis, na zona centro-sul de Manaus. A mãe ou o pai ou o responsável legal está munido, portando carteira de identidade original, assistindo o nascimento da criança ou a carteira de identidade original e um comprovante de residência. O serviço é gratuito e o documento é entregue na hora. No caso de viagem internacional, é necessário preencher um formulário, que está disponível no Fórum ou no site do Tribunal de Justiça. Depois do intervalo, o senador Aécio Neves vem ao Amazonas para aniversário do PSDB. E há dois dias, Rio Negro registra a mesma marca. E vazante pode estar começando. A gente volta já. A gente volta já.